Eu vou mostrar pra vocês aqui alguns trabalhos meus, né, com tipos de fundos. Não esqueçam de compartilhar essa live, tá bom, meninas? Pra mais mulheres chegarem aqui e verem esse conteúdo. Olha, essa pintura aqui, vai ter meninas que vão conhecer aí, porque está dentro do curso de pintura de rosas. Essa pintura aqui tem um fundo bem suave, tá? Então, ó, vou pôr mais pertinho aqui, pra vocês verem, né, que é só um detalhezinho pra não ficar aquela pintura parecendo que tá voando, que não tem nenhum sombreadinho. Então, esse aqui a gente chama de sombreado. O sombreado, a gente precisa às vezes, principalmente quem está começando, fazer bem suave. É melhor suave do que muito escuro, tá? E a gente não faz esse sombreado tudo em volta, tudo ao redor da pintura principal, um fundo bem escuro. A não ser que esse fundo é num barrado de toalha, ou que você queira fazer um barrado aqui nesse pano de prato. Aí você vai colocar uma fita crepe, isolando, e aí vai ficar todo um espaço trabalhado ali com esse fundo, tá? Então, anotem aí. Quando você for fazer um sombreado, só pra dar a intenção, assim, o sentido de que tem alguma cor ali, tem uma sombra, tem um volume além da rosa. Não é aquela pintura com fundo branco, tá? Então, tem que ser bem delicadinho, mais suave, principalmente pra quem está começando e tem medo, porque às vezes a gente começa suave, assim, uma cor mais escura, e aí não consegue parar com o pincel e vai e enche todo de tinta. E isso acontece quando está começando. Então, anote aí que esse é um sombreadinho mais suave mesmo, tá bom? Entenderam? Então, vão colocando aqui nos comentários. Essa toalha aqui, olha, linda! Eu fiz ela semana passada, tá? Eu finalizei ela aqui, e ela é um sombreado, tudo... Ó, aqui é o caso que eu coloquei a fita crepe pra deixar só o barrado da toalha, tá? Então, é um barrado, é um sombreado suave, mas eu usei estêncil, borboletas, continuou suave, e eu fiz o barrado todo. Dá para pintar em uma toalha, em um pano de prato? Sim, dá para pintar num pano de prato. Desse jeito, só que daí você vai isolar com uma fita crepe. Você vai marcar 10 ou 15 centímetros, isolar com a fita crepe, e depois pintar todo o arranjo. Olha que maravilhosa! Olha, esse também é um fundo que foi pintado todo ele, e depois trabalhado com as estências da Gatas Arqueiras, que são lindos. Olha que maravilhoso! Está dentro do curso, essa rosa incrível, já tem várias alunas aí que fizeram, né? É um tipo de sombreado, né? Que é a faixinha toda. Esse daqui, olha, para rosa estilizada. Então, é diferente, né? Outro tipo de fundo, que também é maravilhoso, tá? Diferente. E tem esse aqui também, que é o fundo todo, com pintura com estências também, Gatas Arteiras. Linda essa rosa, né? Ai, é apaixonante. Eu acho que essa toalha eu vou pegar para mim, porque não tem peças que a gente não quer vender, não quer dar, não quer... Não quer para a gente, então, essa aí eu acho que é... Essa é uma rosa estilizada, olha, o sombreadinho, bem suave, tá? Então, você vai aprender esse sombreadinho aqui, suave, hoje, e mais coisa. Então, vamos... A Graziele colocou aqui, ó. Estou amando as aulas, as dicas, tudinho incrível. Vale muito a pena participar. Aproveitem cada momento dessas lives e façam as aulas, que é surreal. Muito obrigada! Que lindo! Eu também sou iniciante e estou na expectativa para começar. Então, vamos lá, Má. Olha, o que que eu fiz aqui? Como essa aula, eu estou pensando também em quem está iniciando. Então, eu trouxe aqui pedacinhos de tecido de algodão para mostrar para vocês, iniciantes, que vocês não precisam, nesse momento que está começando, fazer pinturas grandiosas, fazer toalhas, guardanapos, ainda não, tá? Então, vocês podem treinar em pedacinhos de tecido de algodão, igual eu trouxe aqui, olha. E depois, com mais confiança, vocês vão pintar em toalhas, tá? Pintar em panos de prato. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição o link de materiais para pintura, que tem tinta, pincéis, encantos e cores. Vocês entram aí no site, está na descrição, para vocês comprarem o material de vocês. Manda pelo correio, vai chegar aí na sua casa, tudo bonitinho, tá bom? E aí, olha, então vocês podem começar em tecidinhos. E eu gosto de falar que é legal fazer no tecido, porque muitas vezes as pessoas pensam que tem que pintar direto numa toalha e tem medo de errar e nem começam na pintura. Então, faça aqui, ó. Errou, pronto. Faz outro. Errou, faz outro. Errou, faz outro. Acertou? Vai para a toalha. Tá bom? Então, não tem nada desenhado aqui, porque eu vou desenhar a mão livre. E tem um aqui que eu vou fazer com o estêncil, para vocês verem o fundo. Hoje, o foco é o fundo, tá bom? Não esqueçam que hoje nós vamos aprender três tipos de fundo. Se você é iniciante, fica tranquila, porque eu vou fazer bem devagar aqui para você ver. Então, aqui, olha, eu cortei uma tirinha de comprido, ela é pequenininha, mas eu recomendo que você compre pelo menos de 45 centímetros, porque se você gostar, você aumenta e pode fazer uma toalhinha, pôr numa toalhinha. Se você vai pôr num pano de prato, então, você já compra de 45 centímetros, por 10 ou por 15, que daí dá para você usar se você gostar, tá? Então, aqui, essa primeira aqui, eu vou fazer uma pintura, uma rosa realista. Então, eu vou desenhar aqui uma rosa, tá? De um jeito básico, não estou olhando lá na natureza para fazer uma rosa que é hiperrealista, mas para mostrar para vocês como que seria o fundo para fazer numa pintura semirealista e a gente não errar, né? Então, eu gosto de fazer os meus desenhos, essa daqui é uma rosa de frente. E depois, eu quero que vocês me ajudem a escolher um desses desenhos para pintar na próxima aula. É, eu vou fazer tudo daí. Hoje é só o fundo. Mas vocês que vão me ajudar, hein? A rosa tem pétalas assim, olha, intercaladas, tá? Então, quando a gente vai estudar o desenho de uma rosa, a gente precisa já prestar atenção como que são as pétalas de uma rosa, tá? Que isso vai ajudar bastante na hora de pintar ela, para saber qual é a pétala que está por trás, qual é a pétala que está na frente, tá bom? Então, esse tecidinho vai ser o primeiro. E eu vou fazer aqui, olha, uma folhinha. E outra folhinha aqui. Para vocês verem que nesse daqui, prestem atenção e podem anotar aqui. Aí. Aqui, ó, nessa rosa, eu vou fazer uma pintura mais realista. Então, eu vou fazer um fundo sombreado, um sombreado leve. Então, eu vou pegar o clareador em color e vou umedecer aqui o meu tecido, olha, tudo em volta dessa rosa e das folhas. O que que é importante você saber aqui, ó? Que você não precisa passar tudo em volta dessa pintura, um sombreado, tá? Se você faz um sombreado aqui muito grande, muito escuro, não vai ficar bom e vai tirar a beleza da sua pintura, da rosa. Então, o que que você vai fazer aqui, olha? Um sombreadinho mais clarinho, para que não seja a principal informação aqui. O mais importante aqui nessa pintura é a rosa, tá? Mas o fundo precisa estar de acordo com a rosa, tem que estar bonito. Para não fazer confusão, eu vou usar as mesmas cores aqui em cada fundo, tá? Quando você vai fazer uma pintura bem suave, então, você pode fazer todo o espaço aqui do seu paninho. Daí, o que que você vai fazer? Se você está pintando num pano de prato, você pode colocar, vai medir com uma régua, para ficar retinho, não ficar torto, num lugar mais largo, outro mais estreito, não fica bom. Então, você vai medir para ficar tudo igual aqui, ó. Se é 10 centímetros, tudo 10. Se é 15, tudo certinho. Aí, você vai colocar uma fita, que vai isolar dos dois lados e pintar todo ele bem clarinho. Mas eu vou ensinar aqui, você fazer ele clarinho, sem pôr fita, sem ser barrado, tá bom? Então, vamos lá. Então, você tem aqui o seu paninho. Olha, tem aqui o seu paninho. Daí, eu vou usar aqui, olha, o pincel 454 da Condor. Esse daqui, ó, que já vem lixadinho. Tem menor, tá? Então, para quem está começando, pode pegar um menor. Eu vou pegar a cor amarela, com um pouquinho do branco. Então, eu vou começar aqui, olha, com uma cor mais clara. Então, estou passando aqui no meu pratinho, e vou colocar aqui próximo, olha, sempre bem pertinho do risco. Tem que ficar ali, olha, no risco do carbono, no risco do lápis. Por quê? O que que acontece? Tem muitas mulheres que mandam para mim, e tem esses pequenos errinhos, que é o quê? Tem medo, e eu entendo isso, quando a gente está começando, a gente tem medo de borrar a flor ou a folha. E aí, a gente coloca essa cor longe. Então, fica um espaço entre o fundo e a pintura. E não pode. Então, preste atenção nessa dica. Você precisa pôr o seu pincel lá, olha, no risco, e trazer ele assim, olha, em giros, bem curtinhos. Por que que tem que ser curtinho? Porque se tem muita tinta no pincel e você vem com pinceladas longas, girando loucamente aqui, olha, com pressa, sem paciência, e fazendo ele girar muito grande, você vai trazer essa cor e vai começar a cobrir onde você não quer que vai. Então, começa lá. A pincelada tem que ser bem curtinha, bem leve, e para por aqui. Não precisa dar a volta em tudo. Pega de novo essa cor suave, começa lá no risco, e vai levando, girando, mas bem leve. A sua mão precisa estar leve. Não precisa dar a volta em tudo. Venho novamente, coloco aqui bem no risco, e vou levando com cuidado para lá. Essa aula é só para iniciantes? Não. Porque eu já vi gente experiente na pintura, errando essa parte aqui. Então, se você é experiente e sempre tem dúvida aqui com o fundo, está aí a resposta. Olha, pincelada curtinha, começa sempre aqui no risco, e eu coloquei uma cor média. Então, eu coloquei o amarelo misturado com o branco para ficar uma cor média aqui, porque eu vou colocar ainda uma cor mais escura. Ó, peguei o pincel 421, número 8, para fazer essa sombra também um pouquinho aqui, olha. Tá vendo? Eu não vou colocar tudo em volta da rosa, mesmo que eu coloquei até clareador ali. Não vou colocar. Ó, só um pouquinho. Na parte de baixo, eu posso colocar essa cor aqui, olha, que não tem problema embaixo tudo, porque essa flor vai fazer uma sombra aqui no meu tecido. Na parte de cima, eu não preciso pôr tudo em volta. Mas, olha bem, eu começo com pinceladas curtinhas, a cor mais clara, e eu não levo muito adiante isso. Então, eu paro por aqui. Por quê? Porque eu preciso de um fundo bem mais suave, tá? Aí, agora, eu vou fazer uma cor um pouquinho mais escura. Eu vou pegar o verde oliva, vou colocar aqui com o branco, e vai ficar mais escuro. Essa cor mais escura, eu vou colocar lá no risco, ó. No risco. E do mesmo jeito, eu venho puxando com bastante cuidado, fazendo essa cor mais escura, e eu não vou tampar toda essa cor clara aqui. Professora Marilda, eu preciso fazer essa cor clara? Olha, não é necessário. Se você já conseguir pegar essa cor escura e trazer ela clareando, você nem precisa. Mas, eu coloquei aqui para vocês entenderem que essa cor escura não pode ultrapassar a cor mais clara. Se você não usou a cor mais clara, essa cor escura não pode ficar gigante aqui embaixo, tá? Então, olha, no risco, eu vou colocar essa cor mais escura e trabalhar só um pouquinho do meu pincel para ela não alcançar lugares que eu não quero. Eu quero ela só aqui, olha, bem pouquinho. Olha como que fica suave, bonito, e não fica super carregado. E lá no risquinho, eu não estou deixando nenhum espacinho livre entre a flor e o fundo, tá? Se está te ajudando, curte, comente e compartilha, né? Ó. Ó, pouquinho. Eu não cubro toda a tonalidade que eu deixei aqui com o amarelinho. Esse é o verde oliva. No outro, na parte de baixo, usei amarelo limão com o branco. Tintas cor fix, pincéis condor, tá bom? Olha, suave, certo? Professora Marilda, eu posso colocar mais um tonzinho aqui? Sim. Então, nós vamos colocar o sépia para fazer aquela sombra mais marcante. Eu vou misturar com um pouquinho de oliva, que daí eu deixo ela mais marcadinha. Mas atenção, que importante, essa cor não pode ultrapassar o verde. Então, o verde não ultrapassa a primeira cor. E agora, o sépia com o verde oliva aqui, que é mais escurinho, também não vai ultrapassar. E para isso, você pode até pegar um pincel menor. 421, número 4. Vou colocar a cor lá no risco e vou desmanchar um pouquinho, olha, bem pouquinho. Então, esse é um tipo de fundo que fica lindo em toalhas com rosa realista, porque daí você pode fazer isso daqui ser a sombra da tua rosa. Se você está olhando na natureza, ou colocou a tua rosa sobre uma mesa, então você faz essa sombra mais marcadinha para dar o volume. Se for num barrado de toalha, assim como vocês que são do curso de pintura de rosas, vocês vão ver os barrados de toalha trazendo aquele fundo que a gente vê lá na natureza. Que é um pouco diferente desse, porque a gente imita o que a gente está vendo lá. Olha, então é pouquinho. Então, essa tinta não vai sair daqui borrando, ficando muito aquele fundo bem forte. E isso acontece, tá, meninas? Então, se você fez aí um fundo forte e ficou a mais do que você queria, isso acontece. Então, o que você vai fazer? Não precisa arrumar. Pinte outro. Por isso que é bom, principalmente quem está começando, fazer assim, olha, num tecidinho. Pense uma coisa. Tudo é motivo de orgulho aqui. Não é de desespeito. A pintura aqui é para acalmar seu coração, é para trazer um momento de alegria, um momento de prazer, é para trazer para você uma profissão, é para trazer para você um hobby, uma terapia. Então, como que você vai encarar isso daqui sem amar o que você está fazendo? E quando a gente ama o que a gente está fazendo, a gente entende que vão ter erros, que vão ter momentos difíceis, sabe? Que a pintura precisa de muito treino para fazer. Agora, se você ficar mostrando o seu trabalho todas as vezes, falando que ele está feinho, as pessoas vão achar ele feio. está feio. E quando a gente está comendo eles nós